É isso aí galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de localização de item exótico aqui no Red Dead Redemption 2 Eu vou deixar aí a localização para vocês, vou deixar aí mostrando eu pegando o item exótico também E vale frisar que é sempre importante você manter esses itens com você Até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri